A noite cai e os meus anseios se misturam com o meu desejo de te ter um sonho Passou aqui tão perto que até pude sentir com a vontade e a força de um leão desgarrado Eu parti em vão, mas tudo passa, tudo passa pra quem é forte e até pode deixar de demonstrar Mas nunca de sentir o coração não se deixe enganar por ninguém E o cheiro não se dilui no ar e o sabor ainda me faz imaginar por quem é Essa pessoa que enfim ganhou e desprezou o coração Mas será que em outro caso em alguém sabe eu te tenho então Sair, se divertir, sentar e se beijar Perder o controle do tempo é amar Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Se você se apaixonar por mim mais uma vez É mais macia do que parece É tão doce Que enlouquece Na primeira aprovação E quem prova Nunca esquece Nem consegue viver mais sem Mas você Estará aqui Pra mim Só pra mim O cheiro não se dilui no ar e o sabor ainda me faz imaginar por quem é Essa pessoa que enfim ganhou e desprezou o coração Mas será que em outro caso em alguém sabe eu te tenho então Sair, se divertir, sentar e se beijar Perder o controle do tempo é amar Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Se você se apaixonar por mim Mais uma vez Mais uma vez